Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fábio, eu sou da Biomolecular e hoje eu venho trazer uma novidade na área de tricologia, principalmente porque é uma questão de saúde, não é só uma questão de estética. Então eu venho apresentar um produto, uma Balmy, hidratante para haste capilar. Esse Balmy você pode carregar na sua bolsa de fácil aplicação, você pode utilizar, seja numa saída de praia, seja num momento descontraído numa piscina, seja numa cachoeira. O importante é que ele tenha ativos que vão entrar na haste desse cabelo e vai fazer a renovação celular, a hidratação desse fio, você vai ter um aspecto de um cabelo hidratado. Aquele cabelo que foi maltratado quimicamente por vários processos, então, os ativos ricos em silício e aminoácido vai trazer um benefício muito melhor no seu dia a dia. A vantagem dele é que ele não possui óleo de silicone, ele não deixa aquele aspecto pegajoso ou melado, mas sim um aspecto seco de cabelo hidratado e renovado. Gostaram? Passa lá na Biomolecular!